Gente, o que é um bom curso de harmonia musical? Na minha opinião, tanto os cursos de harmonia quanto qualquer outro curso, de qualquer outro segmento, de qualquer outro assunto que você fizer, um bom curso é aquele que te entrega um conteúdo fidedigno ao seu objetivo. Aí quando a gente fala de harmonia musical ou de teoria musical, a gente tem alguns segmentos diferentes. Por exemplo, existem músicos que estudam teoria simplesmente por uma questão de pesquisa e esses músicos são importantes. Tem músicos que estudam teoria para tentarem se libertar, para tentar aflorar um pouco mais as suas ideias no momento que está tocando. Então considerando esses dois grupos de estudantes, um cara que é um pesquisador e um cara que está estudando com a finalidade de aplicar. Muito possivelmente eles precisem fazer cursos diferentes, mesmo que esses cursos abordem os mesmos assuntos. O cara que estuda teoria musical com o objetivo de pesquisa precisa de um curso de música que lhe dê bases históricas, datas, nomes, quando surgiu, quando foi alterado, como se aplicou em cada período da história da música, em qual período que surgiu. Aí eu me lembro muito, falando desse tipo de abordagem, do livro Teoria da Música do Borromil Medi. Porque ele é um curso absolutamente extenso, não dá para chamar de completo, porque não existe um método que seja realmente absolutamente completo, mas ele abrange uma área muito grande da teoria, com uma riqueza muito grande de detalhes. Então, por exemplo, ele vai falar lá das claves, ele não explica apenas como as claves funcionam, ele dá uma sequência de desenhos, por exemplo, da clave de sol, que ela vem desde a letra G, aí uns anos depois puxa uma perninha para cá, daí mais uma época sobe uma perninha para lá, daí mais uns anos desce um risquinho reto, até chegar no desenhozinho da clave de sol que a gente conhece hoje em dia. Esse tipo de conhecimento, ele não é inválido e nem em vão para quem está pesquisando música. Mas para uma pessoa que está estudando teoria, com o objetivo de expandir os seus horizontes no momento em que está tocando o seu instrumento, aí esse tipo de abordagem não ajuda muito. Isso porque a gente pega um livro dessa grossura aqui, e lá dentro tem matérias essenciais para o desenvolvimento de um músico mesmo, que está preocupado em tocar melhor e usar a teoria de maneira aplicada. E tem essas matérias que para esse cara serviriam como um mero apêndice, só que na hora que ele está estudando, não tem muito jeito dele saber isso, qual matéria é essencial e qual não é. Então ele vai estudar um monte de coisa, vai adquirir um conhecimento gigante, mas uma considerável porcentagem do que ele estudar, ele vai apenas guardar na memória dele, não vai influenciar na música dele mesmo. Por isso é que eu acho importante haver essa distinção entre os cursos de teoria. De um lado, um curso destinado para quem está afim de pesquisar, de outro lado, um outro curso de teoria destinado para quem está afim de aplicar a teoria na sua maneira de tocar. Outra coisa que eu acho importantíssima em um curso de teoria, é quando ele não incorre em anacronismos. Você sabe o que é um anacronismo? Um termo muito utilizado, principalmente nas ciências humanas, é o termo anacronismo histórico. Seria, por exemplo, dizer que Alexandre o Grande foi nazista. Aí você fala assim, mas como Alexandre o Grande viveu 300 e tantos anos antes de Cristo? O nazismo, enquanto ideal, não deve ter feito 100 anos ainda, então não faz o menor sentido Alexandre o Grande ter sido nazista. Ele viveu muitos e muitos e muitos séculos antes do surgimento do nazismo. Aí eu andei vendo em alguns cursos um negócio que eu chamo de anacronismo pedagógico. Por exemplo, tem um baixista muito famoso que tem um curso online aqui, eu assisti umas aulas e na primeira aula dele, ele explicando o shape da escala maior, tinha dado base teórica de nada ainda, estava só mostrando como que a escala era distribuída no braço do instrumento. Aí ele faz algo tipo assim, ó. Aí nesse ponto, você abriu um novo intervalo. Aí ele faz tipo uma carinha de susto, porque ele notou que ele usou um termo que ele não havia explicado. Aí ele diz assim, ó, uma palavrinha nova aqui pra gente, hein? Intervalos. Tipo, bobo nada, né? Deixa eu consertar aqui. Mas eu não nem tô criticando esse cara não, eu só tô querendo explicar a ideia de anacronismo que ele incorreu nessa falha, nesse momento da aula dele. Ele falou de intervalos, ele citou esse termo, até já numa perspectiva funcional do termo, já que ele tava explicando no instrumento, sem ter explicado pra galera o que era um intervalo musical. Um bom curso de música não pode incorrer nesse tipo de anacronismo. Você gera confusão na cabeça das pessoas, isso explica a quantidade de gente que sabe um monte de termo de cabeça, mas tudo julgado assim, né? Tudo conhecimento solto assim, né? Sem um nexo, né? Sem uma lógica. Aí sobre essa parte de anacronismo aqui no meu canal, o canal João Bemol incorre em vários anacronismos, mas é porque aqui eu tive um compromisso meio de boa, né? Essa coisa de cronograma. Quando eu comecei o canal, eu quis, tipo, preencher um nicho, né? Que seria uma aula divertida e tal, né? Com coisinhas aparecendo na tela aqui, para músicos que já tocam, que já manjam de teoria até certo ponto e que estão a fim de entender melhor a aplicação. Tanto que na segunda aula do canal, no segundo vídeo, ou no terceiro, não sei, eu já falo sobre a escala do Andin. Então eu já comecei o canal com esse pressuposto de atender a um público que já manja de teoria. Porém, eu queria falar para vocês, mostrar para vocês aqui, agora vai aparecer aqui na tela, o cronograma que eu montei para o meu curso lá no canal João Bemol.com. Essa semana eu acabei de concluir o módulo de harmonia básica. O público-alvo ao qual eu me direciono lá no meu curso é a galera que quer fazer uso da teoria para expandir seus horizontes no momento da prática. Usar a teoria em prol de tocar melhor e não simplesmente de pesquisar ou de conhecer a teoria musical. Então eu tentei fazer aulas diretas. Muitos temas que às vezes a gente encontra nesses livros ultracompletões, né? Tipo do Borromil Médio que eu citei. Simplesmente eu não falei nada sobre esses temas, mas com o objetivo de ter um curso que vá direto ao ponto. Então agora o módulo de harmonia básica está concluído. As aulas seguem mais ou menos essa mesma linguagem que eu apresento aqui no canal, né? Para vocês. Muita gente gosta, muita gente não gosta. De vez em quando os caras fazem Bicho, você é chato pra caralho. Então quem que vai se inscrever lá no meu curso? É quem não gosta? É quem me acha chato? Não, isso vai para merda, né mano? Quem vai se inscrever lá é quem curte a minha linguagem aqui. Isso é óbvio, né? Então eu vou mostrar para vocês como o curso funciona, como que as aulas são distribuídas, como que funcionam esses módulos. Para vocês verem aí a grade que eu escolhi como as matérias básicas da alçada da harmonia musical. E aí, tanto se vocês quiserem se matricular lá no nosso curso ou não, fica uma dica para vocês aí de direcionamento. Apesar de eu já ter um vídeo falando sobre isso, né? Os vídeos de cronograma. Mas fica novamente essa dica de direcionamento, já que tanta gente me pediu, do que estudar primeiro e o que estudar depois. Bom, gente. Então é o seguinte. Começando aqui do começo, aqui está o logo, né? Do canal João Bemol. Vocês estão vendo o mouse passando aí em cima, né? Aqui, ó, onde o mouse está passando, você tem uma porcentagem do que você já assistiu e do que você não assistiu, né? Para você saber o quão completo, o quão avançado você está no curso. Tá certo? Aí logo aqui abaixo você tem a opção de procurar para uma aula pelo tema. Você escreve aí a aula que você estiver interessado. E nos resultados, né? Vai aparecer a aula que você está procurando. Aí logo abaixo a gente tem os módulos aqui, tá? A gente tem o módulo de harmonia básica. Aí já salta para o módulo de análises harmônicas, desarmonizações e reharmonizações. Deixa eu explicar isso para vocês. Quando eu comecei o curso, eu comecei para ter dois públicos diferentes. Um é o pessoal que está a fim de entender a harmonia básica, que, como eu já disse anteriormente, é um assunto que não tem no canal, no YouTube. E uma outra galera que está interessada em análises harmônicas, né? Que é um assunto bem avançado, tal, já bem distante da harmonia básica. Então eu fui meio que fazendo os dois ao mesmo tempo. Aí de um mês para cá eu falei assim, não, eu vou firmar esses módulos numa sequência para as pessoas chegarem no curso e ter uma cronologia, né? Ter uma ordem lógica para elas irem seguindo. Então eu firmei no módulo de harmonia básica. Então eu vou abrir agora aqui o módulo de harmonia básica para vocês verem. Ele tem 17 aulas, tá certo? Então você vem aqui, ó, clicou tom e semitom, já é essa aula que está aberta aí. Assistiu ela, você vem aqui e marca como concluído. Aí você olha aqui para essa barrinha lateral, né? Para essa coluna aqui, e já sabe o que você assistiu, o que você não assistiu. Vem para a aula, escala maior diatônica. Assistiu a aula? Vem aqui e marca a aula como concluída. Se você for um cara legal, você vai, vem aqui e dá cinco estrelinhas para o tio também. Isso é importante. Assistiu a essa aula, escala maior diatônica, concluiu, entendeu todo o sentido? Vem para a terceira aula aqui. É na harmonia, ciclo das quintas, ciclo das quartas. Assistiu, entendeu tudo? Marca aqui como concluído. E tá vendo que ficou verdinho aqui do lado, né? Nessa coluna lateral aí. E assim vai indo. Aqui a gente tem três aulas sobre intervalos, que talvez sejam as mais importantes desse módulo de harmonia básica. Tá certo? São três aulas. Então aqui na sequência, depois das três aulas sobre os intervalos musicais, a gente tem tríades, raciocínio enarmônico para as tríades, tétrades, inversão de acordes, que fala tanto de tríades quanto de tétrades, tensões sobre os acordes, como adicionar tensões sobre os acordes, algumas coisas sobre cifras, né? A cifragem SUS, ADD e OMIT. Aí a gente começa a falar da escala menor natural. Logo em seguida eu já explico o que são os tons relativos. Falo sobre os acordes relativos e antirrelativos. Depois eu explico a escala menor harmônica e depois a escala menor melódica. Aqui eu concluo o módulo de harmonia básica. Esse módulo, repetindo, ele tem 17 aulas. As aulas têm em média 10, 12, 15 minutos. Então não é tanta coisa assim. E esse conteúdo nessas 17 aulas, você consegue sintetizar os assuntos mais importantes para você seguir em frente, né? Com uma boa base teórica e sem deixar você incorrer em confusões. E aí só mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês, que aí é meio como um jabazinho. É como as minhas aulas foram avaliadas, tá? Aqui, ó, aulas sobre tom e semitom. Recebeu de 0 a 5, nota 4,9. De aula de escala maior diatônica, 4,9. Aqui vocês vão acompanhando. Ó, enarmonia, 5. Intervalos 1, nota 5. Intervalos 2, nota 5. Intervalos 3, nota 5. Tríades, nota 5. Raciocínio enarmônico para as tríades, nota 5. Tétrades, 5. Inversão de acordes, 4,9. Tensões sobre os acordes, nota 5. Cifras sus, add e omite, também nota 5. Escala menor natural, também nota 5. Tons relativos, nota 5. Acordes relativos e antirrelativos, também nota 5. Escala menor harmônica, nota 5. Escala menor melódica, nota 5, também. Então, só para contar para vocês que o curso anda sendo bem avaliado, né? De 0 a 5, quase tudo foi nota 5. O que não foi nota 5, foi 4,9. Então, tá bom pra caralho, né? Bom, então é isso aí, gente. Eu quis mostrar que eu concluí essa primeira etapa do nosso curso lá no www.canaljoambemau.com. Você que estiver interessado em harmonia básica, que tem dificuldade de entender o conteúdo aqui do canal, tá convidado a se inscrever. O valor da mensalidade é super baixo, é bastante inclusivo. São apenas R$15,00 por mês e a gente tem um plano semestral que dá 7% de desconto, dá menos que R$15,00 por mês. E um plano anual que dá ainda menos, dá 10% de desconto. O semestral é R$84,00, se paga, obviamente, a cada seis meses. E o anual são R$162,00. E no curso, você tem acesso a todas as aulas, qualquer hora do dia ou da noite que você quiser. Enquanto você não cancelar o seu cadastro, você continua tendo acesso irrestrito, tanto as aulas que você já assistiu, se você precisar tirar uma dúvida, quanto as outras aulas, até dos outros módulos também. Você pode passear por onde você quiser, enquanto o seu cadastro estiver ativo lá. Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha esclarecido para vocês, pelo menos, esse cronograma de harmonia básica, de uma forma direta, o que não quer dizer que é resumida. É um curso completo para quem está interessado em usar a harmonia musical, usar a teoria musical com a finalidade de melhorar na prática do seu instrumento. Beleza? Então é isso daí, um abração para todo mundo e até a próxima.